Música Música O Fizer está no final O zagueiro Gabriel Quem vai ter responsabilidade Jovem Com certeza uma das revelações do campeonato aqui No Vai o Gabriel para a cobrança De pé direito ele bateu GOOOOOOOL 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 Vai sobrar com o Diogo novamente Laria para a perna esquerda faz o levantamento Bola perigosa na trave A bola vai sobrar na finalização E na final Na final do segundo Gabriel contra o Tião Vai o Gabriel na perna direita Mateu e é gol O Atlético Música 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 Com mobilidade com velocidade Emerson corre pelo meio Eduardo Ramos invade a área Tira por baixo Uma Música 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 Atenção Brasil Eduardo Ramos vai colocar a bola na área Pé direito Bola fichada Conseguiu tirar o Gabriel Música E vem a equipe Do Independência Da pela direita com o Bruno Tenta colocar na frente do Ligo Olha o Bruno Cheio de graça Gabriel Cheio de autoridade Ele para cima do Bruno Botou a bola para as canteiras Música 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 Faço bailar do Atlético Boca fasto no campo de defesa Aperta aí o Silva Conseguiu fazer o giro do Gabriel Tentou um chute a pé Vai avançando o Tamatico Vai fechando aí o tro da no meio O Tamatico levou para a bela direita Foi desarmado pelo Gabriel O Galvez tenta ir pra cima, dá a resposta, Adriano Coloca o Neto pra correr Lá pela direita, Neto faz o chute cruzado Gabriel faz o corte pra Samen Talmaturgo, moeda, vai pra cima Viu a ultrapassagem do Talmaturgo Levantamento ali pra grande área Gabriel chega tirando o perigo dali Viu a ultrapassagem do Talmaturgo 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ooh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal